Começa no dia 22 de abril a campanha nacional de vacinação contra a gripe. 65 mil postos de saúde em todo o país vão oferecer a vacina. A ideia é garantir a imunização para quase 50 milhões de pessoas antes da chegada do inverno. Serão 18 dias de mobilização em todo o país entre os dias 22 de abril e 9 de maio. No dia 26 de abril acontece a mobilização nacional. A novidade este ano é a ampliação da faixa etária para crianças de 6 meses até 5 anos de idade. No ano passado, o público infantil foi de 6 meses até 2 anos de idade. A vacinação contra a gripe, além de ser muito segura, ela tem a capacidade de reduzir em até 45% o número de internações por pneumonia e até 75% o número de óbitos. E no estudo que o Ministério da Saúde fez, nós tivemos uma importante contribuição da faixa etária de 2 a 5 anos nas internações e complicações. A meta do Ministério da Saúde é imunizar 80% do público-alvo de quase 50 milhões de pessoas. Além de crianças de 6 meses a 5 anos de idade, devem tomar a vacina pessoas com mais de 60 anos, mulheres que nos últimos 45 dias tiveram filho, gestantes, as populações indígena e carcerária, trabalhadores em saúde do sistema prisional, além de portadores de doenças crônicas. Foram distribuídas mais de 53 milhões de doses para proteger contra os três tipos do vírus da gripe. A vacina deve ser tomada pelo menos 15 dias antes do início do aumento da circulação do vírus, entre os meses de junho e agosto. A vacina é contraindicada para pessoas com histórico de reação em doses anteriores ou que tenham alergia a ovo de galinha. Após receberem orientação do médico da família, o seu Itacir e dona Ayra Ni repetem há vários anos a imunização e desde então nunca mais tiveram nenhum episódio de gripe. Quando começou a campanha, todo ano, eu e minha mulher, nós tomamos a vacina. Para o casal que toma outros cuidados com a saúde, a prevenção nunca é demais. Minha família, além eu e minha mulher, temos as filhas também, que são mais novas, não são idosas, e também tomam a vacina. E eu recomendo que todo mundo deve tomar a vacina. É uma prevenção, né?